Incansavelmente Cedo ou mais tarde Ele virá E pra quem negou seu nome Infelizmente aqui vai ficar É num abrir e fechar de olhos Que Jesus vai aparecer Pra levar a sua amada igreja Cheia de glória e de poder Adeus, planeta Terra Adeus pra nunca mais Agora vamos viver o amor Agora vamos viver a paz Adeus, planeta Terra Adeus pra nunca mais Agora vamos viver o amor Agora vamos viver a paz Com Deus Incansavelmente Nós aguardamos A vinda de Jesus O salvador do mundo Cedo ou mais tarde Ele virá E pra quem negou seu nome Infelizmente aqui vai ficar É num abrir e fechar de olhos Que Jesus vai aparecer Pra levar a sua amada igreja Cheia de glória e de poder Adeus, planeta Terra Adeus pra nunca mais Agora vamos viver o amor Agora vamos viver o amor Agora vamos viver a paz Adeus, planeta Terra Adeus, planeta Terra Adeus pra nunca mais Adeus pra nunca mais Agora vamos viver o amor Agora vamos viver o amor Agora vamos viver a paz Amém